Fala pessoal, tudo com vocês? Aqui é o Luiz E hoje pessoal nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês Roblox Hoje pessoal nós estamos aqui no Paintball Aquele jogo massa galera Que você sempre morre né Paintball não é um jogo muito confiável Matei alguém aqui e morri Pelo amor de Deus Galera você ganha dinheiro Deixa eu pular Ah mano, os caras da costinha galera Os caras da costinha, entendeu galera? Se você ver uns caras da costinha Penteball é um jogo muito difícil galera Aquele jogo onde você sempre morre Ah não galera Imagina se vocês inscritos aparecessem aqui Aqui vem galera Nossa eu fico muito feliz Matei Matei O drone do cara me matou não tinha jeito Eu tinha que me esconder Matei Deixa eu usar o radar Ah pelo amor de Deus Morri Galera Galera Minha voz está ficando um pouquinho mais baixa Eu estou acordando Aí já fica difícil né Eu não sou do lado de uma pessoa e eu morro Ah não velho Ah não gente Não, não, não Minha câmera está virando muito Galera Muito devagar Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como é que eu não vi? Matei O cara acabou de roubar minha kill Eu estava matando aquele cara Ele matou aquele cara Justo que eu ia matar Como assim galera? Ah nossa Nossa Eu vou botar muito bugado Ah o drone né Tinha que vir drone Não tinha outro lado para não usar né Que? Meu Deus Mas Ah não galera Que mentiu Bama roubado Ah não galera Nossa galera Sempre vem para mim Olha galera Essas pessoas não dão nenhum tempo De sobra para mim Sair do meu campo E eles Vão lá e me mata Esse mapa aqui é muito difícil Ah não galera Essas pessoas Tipo assim Eu estou matando uma E a outra vem Então pode esperar? Não brincadeira galera Esse jogo aqui Opa Meu querido Eu mato ele E a minha torre dele mata né Toma Dozeira de distração A torre E a minha torre dele mata né E a minha torre dele mata Vou pegar o original Vamos parar de tirar nele Porque senão as galera vai vir Matei Spawn e mata Olha lá Esse cara sempre vem na Z Esse cara sempre vem na Z Se ele vem na Z Ele vem na Z Esse cara aqui tem um poste duplo Então fica difícil já Mata aí Esse cara sempre mata Esse cara mata Ah não Galera Olha só Os cara vem pra cima de mim Sendo que eu nem faço nada pra eles Vamos lá Spawn e morro Spawn e morro Mas de vez em quando eu spawno Em um lugar onde eu spawne Nem faz tempo Matei Espero que o drone mate Ah não galera Os cara manda Zé Costinha Galera Não Não tem como Não tem que recusar isso Tem que recusar o Zé Costinha Quem dá Zé Costinha Morre Olha lá galera Tem que O que o Roblox Quando deixou Quando Colocou o paintball E deixou Para as pessoas Dando Zé Costinha Aí já é muito roubado A gente não sabe Quem dá Porque não tem Dupla Não tem dupla Para cuidar das costas Alguém tem que cuidar das costas Minha Porque só uma pessoa Tem que cuidar de dois lados Da frente e da costa Matei Ah não galera Eu vou ter que sair desse paintball Tá travando muito galera Meu jogo Meu Roblox Ele trava muito Então não dá para jogar Mas Entrei nessas mapas de Robux Aqui Achei que tinha Mas vou jogar esse jogo Que lindo E só fala para esse jogo Que é muito legal galera Porque a gente Meu Deus Galera Eu mudei aqui minha skin Porque eu entrei Num quiz Que faz vocês ganhar tudo Desse cara Não tem como desviar não Galera Ele aparece Mas não tem como Olá Você já chega a morrer galera De tanto Morte Olá Se eu pulo Ele me mata Eu pulo Ele sempre aparece Me mata Galera Não tem como Olá Não tem um efeito especial Não Para acabar com ele Ou Outra coisa Ah não A mina matou Eu não vi a mina Se eu passar por cima da mina Não explode Que? Olá Não tem um efeito especial Galera Não tem um efeito especial Para matar ele Tentação de você Não encontrar ele É isso Aqui está Minha por baixo Nunca fui Vou ouvir Mas esse trampolim Aqui é traiçoeiro Como assim? Eu pulei em cima Do trampolim Pulo um zumbi Esse não tem como Desviar galera Eu acho que Quando ele estiver no chão A gente tem que correr Quando ele pular A gente tem que Ficar no chão Então é o seguinte Quando ele pular A gente tem que ficar no chão E quando ele ficar no chão A gente tem que pular Olha lá Ele pula A gente tem que passar por chão Se ele Passa Se ele ficar parado No chão A gente tem que pular Não é isso? Mas eu acho que é isso Galera Eu acho que é isso Um por baixo Ah não galera Como que me matou Vamos jogar outro jogo Aqui também está bugando O meu Roblox É sempre bugado Assim galera Foi muito bugado Eu juro Jurava que eu não estou Seguindo a chão O mapa é muito bom O meu Roblox Eu estou instalado do nada Eu estou chegando pelo celular aqui Eu não jogo pelo PC Eu não jogo pelo celular mesmo Nosso box Porque ainda está De co-books Não tiraram ele do Não colocaram ele Por grátis Vamos jogar aqui Vim de ter noobs Dois Novos Novo universo Eu estou na My Land O mapa original Encontrei alguns Noobs Escondidos E eu mudei meu cabelo E aqui a minha velocidade Está maior Olha Aqui falta O Pinetrinube O Rocknube Alguns Barrio Noob Grass Noob Rio Noob Moken Noob É galera Barrio Noob O Barrio Noob Ele fica em Barril Então Significa que ele está Em um desses Barril Não galera Ele não está Nesses Barril É um Pine É um pine É alguma coisa com pine Rock Rock Noob Noob Vamos ver Ele é assim Ah galera Para eu já volto Voltei aqui galera Vamos continuar Para Nossa casa O Rock Noob Ele deve estar Nas suas pedras Né galera Barril Barril Noob Barril Aqui é um barril Nada Galera Do Barril Noob E nada Do Rock Noob Entra aqui dentro Ah Aqui leva a gente Para o céu Então não tem nada Para a gente Fecha Fecha a portinha Vamos continuar Procurando Barril Barril Noob Rock Noob Também Está aqui Porque Aqui tem Se aqui tem pedra Quer dizer Que o Rock Noob Está aqui Oh galera Para ser mais fácil A gente Devia ter um radar Que se ele apitasse Devia ter um noob Aqui por perto Não Mas seria muito fácil Então Vamos continuar Nossa casa O Rock Noob Nossa casa Agora Não está achando Noob Não 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 está achando Não O Rock Noob Está difícil Ó Aqui não Não achei Ainda Já sei Eu estou jogando Primeiro Só para ser mais fácil Não Vou Debra Para o negócio Aqui deve ter o Rock Noob Vamos ver o Rock Noob Não Não Você pode ver several O que é isso? O que é isso? Como é que eu estou indo para cima? Aqui, galera, eu já encontrei uma concha Eu passei assim por cima das conchas e encontrei ele Vamos lá naquela concha Aqui vocês vão ver que vai ter mais uma concha Peraí, a parte de cima do barril Nossa, como é que eu sou uma cego? Eu estou procurando a parte de madeira Vamos procurar essa parte de cima nos barril Vamos ver a primeira pessoa Cadê o barril? Tem que ir ao bairro Barril Barril Em cima do barril Em cima do barril Aqui em volta do barril A gente pode ir Ah não, você tem em cima, né? Porque ele não coube Lugares, aqui não está o barril O micro noob, galera É muito difícil de pegar ele Porque ele é um micro Estamos aqui na florest Vamos procurar o barril noob Tem alguma coisa aqui Ah não, eu não sou Nada aqui, nada aqui E aqui Nada, galera Por enquanto nada do sinal do barril noob Nada do sinal dele, galera Não vamos achar o barril noob A gente nunca vai achar o barril noob Aqui não tem uma Galera, eu sou muito besta também Como é que eu não podia ver aquilo? Galera, eu preciso procurar Aqui tem barril Barril, galera Barril, isso, o barril O barril noob Ele seria o valor do barril Tem que procurar o barril Tem que procurar o barril, galera Mas eu não sei se tem barril Oh, meu Deus, ele print Olha, galera, eu vou começar a caçar os mapas aqui Aqui nos mapas Vamos ver no pyre Aqui tem barril Aqui tem barril Aqui tem barril No pyre tem barril Aqui 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 tem barril Ele pode estar lá Aqui tem barril Aqui tem barril Aqui tem barril Aqui tem barril o valor e só tem uma passadinha peraí aqui deixa eu olhar aqui não tem nem aqui e nem menos o barril e se ele fica aqui aqui tem um barril escondido não mas aqui é uma lata de lixo é uma casa branca aqui o nome está por aqui aquele nome que eu vi está por aqui é uma casa bem cinza ele fica em uma casa bem cinza não eu quero achar o barril barril noob não pode estar em madeira é 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 o o e dois é é é o um sorriso não ele não deve estar aqui galera se vocês já jogaram esse jogo comenta onde está o barril noob porque ele não está na player e nem em outro lugar galera se vocês jogaram esse jogo escreve nos comentários se você já acharam o barril noob e me contem onde ele está se estiver na player eu procuro aqui na player inteira galera porque por enquanto eu não achei ele galera o barril noob que eu estou caçando o ghost noob o rock noob fica na player então já vai estar fácil rock noob está por aqui galera o rock noob está por aqui mostra onde eles ficam o rock noob ele está na player vou procurar aqui nas pedras inteiras ok galera ele não está por aqui galera entendi agora dá para ver aqui o nome onde essas pessoas estão mas esses números estão na verdade vamos procurar o rock noob galera vamos lá o rock noob deve estar por aqui rock noob rock noob rock noob tem que procurar um sorriso galera que é um noob os nubes aqui são bem camuflados só que não camuflados porque eles tem um sorriso se ficar totalmente fechado eu não ia saber onde tem um noob ali tem pedra aqui na player galera o rock noob ele fica aqui no rock noob o rock noob fica na player então nós estamos na player vou colocar aqui na player vamos lá galera torçam para mim que eu acho um rock noob vamos lá 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 não voltei para casa player player vou voltar para o player tá vendo aqui pedra eu depois vou basculhar aqui naquela pedra pela lado canto aí nesta pedra até vou basculhar naquela pedra galera olha aqui Beleza, eu vou procurar eles aqui Vamos buscar ele de novo O Rock Noob, galera, ele tá por aqui Ele tá por aqui, galera, o Rock Noob Eu sinto que ele tá aqui Nessas pedras O Rock Noob tá bem escondidinho Achei que vinha um sorriso aqui Galera, o Rock Noob não tá ganhando essas pedras Ele deve estar nessa pedra, galera O único pedra que tem aqui é essa Ela é maior O Rock Noob fica aqui, então Se eu não achar ele vai ser brincadeira, galera Se eu não achar ele vai ser brincadeira Vou botar Papaya Beleza, então eu tomava nessa pedra maior Naquela pedra maior Não, naquela pedra Não, deixa eu vasculhar essa Eu não preciso vasculhar essa Galera, ele não tá nessa pedra Tô sentindo que ele tá aqui Nessa pedra, galera Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Tá aqui perto Se eu não achar ele vai ser brincadeira Deve estar na última pedra Se ele não estiver nessa pedra Ele tá na última pedra Não acredito que eu não achei ele Eu tô na última pedra Não acredito que ele tá na última pedra, galera Nossa, se ele estiver na última pedra Vai ser punk Não, na última pedra Se essa daqui é a penúltima Vamos com as coisas de novo Não sei Forma um sorriso aqui Mas não é ele Tem um sorriso completamente Completo Completo Vamos procurar por aqui Galera, o Rock não é esse Porque a gente tem um aqui Um desses lugares O Barrio não tá aqui O Barrio é o nome Ali daqui, galera Deve estar aqui Ai, é muita folga, né? Nossa, a galera Se ele não estiver aqui Vai ser muito chato Por que eu não tô achando Rock nobu por enquanto, galera? Por enquanto Por enquanto não enche Ele tá aqui na Pyre Tá dizendo que ele tá na Pyre, galera Tá dizendo Ele tá aqui na Pyre, galera Diz-se de que seus pedra Forma um sorriso Ali tem Rock Não Ai, ele tá por aqui, galera Não, mas aqui já sai da Pyre Eu quero dar o banheiro Aqui ele não vai, tá? Porque ele já tá saindo da Pyre Então vamos fazer o seguinte, galera Vamos voltar aqui na Pyre Se eu chegar aqui, já vai dar o Pyre Se eu chegar aqui Pra outra parte Então vamos ficar lá Vamos procurar É, galera Eu não achei o Rock no Minaplyer Galera! Não consigo mais ser nada Ah, não O Ghost no nome da Router Village Então vamos pra lá Vamos pra lá Router Village Peraí O Bar e o Noob Tá na Hot Village Vamos pra lá Na vila Ele tá na vila Tem dois na vila, galera Tem dois na vila Tem dois em vila Tem dois em vila, galera Tá bom Vamos começar pelo Ghost noob Aquele é o mais difícil Então ele deve tá aqui Dentro dessa vila, né? Não Peraí Um deve tá na home O concreto noob tá na home Concreto noob Noob concreto Home teleporter Ele tá aqui Concreto noob Home, home, home O concreto noob tá aqui, galera Não, eu vou acessar Home Ele tá aqui na home, galera Aqui eu já vou falar de Siri Home Ele tá aqui na home, galera Não pode ser que ele tá na home Não pode ser que ele tá na home É daqui, né? Perto dessa Na home Na light city Deve tá aqui Eu não tô achando Concreto noob Tá dizendo que o concreto Noob concreto Tá na home? Peraí Vamos ir para a house The Lord House The Lord Ok Aqui tem um ghost noob O barra é o noob Na house The Lord O house noob Ele é escondido Aqui o ghost noob Ele é escondido Então ele deve estar aqui Ele tá na house village Galera, o barril noob Também tá aqui na house village Só que eu não tô achando ele Barril safadinho Barril safadinho Peguei ele Tá bom O barril noob Já foi coletado, galera O ghost noob Agora eu não sei Deve estar aqui dentro Aqui é um lugar Que ele sempre se esconde Deixa eu fechar essa portinha Ok, galera Home Ghost noob deve estar Deve estar lá em cima Sky Aqui eu chego na sky, galera Então vamos para Camping site Camping site Vamos lá na parte secreta Camping site Aqui não tem camping, né? Não Camping site Tent noob One command Tá, vamos para Floreste O grass noob Tá na floreste Floreste O grass noob Ele fica na floreste, galera Ele deve estar aqui na floresta Depois a gente procura o Graz Noob E vamos para Vamos para Vamos para Light City Light City Vamos lá Light City Eu tenho que procurar o Carpet Noob Alguma casa tem Carpet Alguma casa tem Carpet A gente tem que olhar em todas as casas E ver o Carpet O Carpet Noob Vocês vão ver aqui Light City Carpet Noob Vamos procurar em cada casa Um Carpet Olha essa casa aqui tem Carpet Ele está aqui Mas isso não é Carpet É Madeira Aí em cima deve ter Carpet Não tem Carpet Galera Alguma casa deve ter Carpet Que o Noob pode estar aqui O Carpet Noob está aqui Aqui tem Carpet Vamos procurar aqui Carpet Carpet Noob Boa Vamos ver se Ali em cima tem Carpet Aqui tem Carpet Então se eu encontrasse aqui em cima Carpet Noob Está bem escondidinho O Whedon Noob está na Light City Ele está na Light City também Quem é o Whedon Noob O Whedon Noob também está na Light City Galera Isso não vai fazer efeito Vamos para outro galera Agora vamos para Não vamos Vamos continuar aqui na Light City O Brick Noob está aqui O Brick Noob Como que ele é Ele é assim Ele tem um pouquinho de estágio branco É isso? Não Ele é um pouquinho mais Ele é um pouquinho cinza Então alguma casa Alguma parte dessas casas é cinza Essa é cinza Deve estar aqui Ele está em parte cinza Só que não é só a parte É nessa parte aqui Mas todas as casas são da mesma cor Galera Nenhuma casa é da cor desse morro As elas estão pretas? Galera 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 Eu nunca vou achar esses noob Bom Vamos para outro lugar então Vamos para Monte Big Noob Galera Tem um Red Noob Monte Big Noob Aqui tem o Red Olha Eu vou começar por esse buraco Aqui que ele é mais confiante E vamos para esse buraco Tipo uma espécie de tubulação Galera Eu posso voltar Tem dois caminhos com luz Vamos voltar Assim eu vou para o caminho errado Então vamos para lá Eu vou seguir a luz Eu vou seguir a luz Essa luz aqui Galera Eu vou seguir essa luz Aqui eu saio da Monte Big Noob Aqui Aqui deve ter uma Summer Summer Butter Butter Rock Noob Vamos no Butter Rock Noob Aqui na Summer Butter Aqui né Summer Vamos ver Vamos ver Ele tem uma Summer Butter Aqui mesmo Ele tem aqui Ele tem aqui Ele tem aqui Vamos continuar Galera procurando aqui Os Noobs Bom galera Eu tenho que achar só um Noob Aqui é o Summer Summer Butter Não Eu vou para a Home Ele está na Summer Butter Vamos procurar o Noob Que está na parte fácil O Monkey Noob está na Summer Butter Summer Butter Summer Butter O Concrete Noob estava aqui O Concrete Noob estava aqui Ta bom galera Monkey Noob I love you Vamos para o Monkey Noob Lá na Summer Butter Ele fica né Summer Butter Summer Butter Summer Butter Agora o Gelson aqui Ta me irritando O Monkey Noob Ele fica por aqui Ele não Ó O Monkey Noob Já fica por aqui Ele não deve ficar Ele fica nas casas E em outros lugares Mas vamos começar pelas casas Aqui eu encontro uma pessoa Então aqui pode ter o Monkey Noob Aqui Eu já achei Aqui não Não Aqui não tem Aqui não vai ter o Monkey Noob É galera Depois a gente acha aí Todos os Noobs Se eu tentar Ó Tô com 80% Do livro Noob coletado Eu vou tentar achar o Red Noob Porque se eu gravar ele em vídeo Acho que eu não vou conseguir achar Então os outros aqui eu vou fazer em vídeo Ó E também vou tentar achar o Rock Noob E o Ghost Noob Tá galera Se eu não achar eles Aí já fica difícil né Vamos aqui pra Summer Butter Porque esse Noob fica aqui Summer Butter Ele é uma Ele é uma O Monkey Noob tá aqui Galera Ele fica em cima dos coqueiros Se eu sair da Summer Butter Agora Vai pro Florest Não Mas eu queria sair de Summer Butter galera Não adianta procurar aqui O Rock Noob não vai tá aqui Porque ele fica na Na Pyre O Light A Light City Widow Noob fica lá O Monte Big Noob O Red Noob fica lá O Monte Big Noob Então O Waiter Noob tá aqui Porque ele é só Waiter Noob Summer Butter Aqui tem água Então ele é um Waiter Noob Waiter Noob fica na água E o Waiter significa água Aqui É uma água Então isso significa que o Waiter Noob deve tá aqui Bom galera Eu procuro os outros Eu vou procurar os outros Noobs Quando eu achar Eu faço um vídeo Eu faço um vídeo À noite E isso Pra vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se vocês querem que eu traga mais um vídeo Desse jogo aqui Maneiríssimo Do Noob Galera Torço Para que eu Ache todos os Noobs Dessa ilha Pra eu encontrar Outros Noobs De outras ilhas Quando eu terminar essa ilha Eu encontro os outros Noobs De cada ilha Isso aqui tá 81% Então não esquece O like supersônico aí E falou